DJ Lucas, UDM Famosinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se pede, quando fuma um baseado Ela tá uma de santa, mas hoje ela não é O DJ que tá tocando, é ele que te faz mulher Ela tá no pique da frose, então vou mandar pra tu Ela tá no pique da frose, então vou mandar pra tu Caralho, que mulher gostosa Toma no cu, então vem fumar maconha Sentando no meu peru Que mulher gostosa Toma no cu, então vem fumar maconha Sentando no meu peru Viciada em balão, só de uísque é de bur Quando vai em catuave, ela só quer beijar Com um, 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 um Ela tá no pique da frose, então vou mandar pra tu Caralho, que mulher gostosa Toma no cu, então vem fumar maconha Sentando no meu peru Ai, que mulher gostosa Toma no cu, então vem fumar maconha Sentando no meu peru Bem novinha, vem pra cá Que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder E chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta Sustenta no palco, te come Ela tá pra um, ela tá pra dois E é bom lá, vou sozinho Nove, a vida de quatro E bolando no escurinho Hoje eu vou te arrebentar Taca no teu buraquinho Vem fuder Na tropa do sem carinho Vem fuder Na tropa do sem carinho O GW tá cantando E ela senta gostosinho Vem fuder Na tropa do sem carinho Vem fuder Na tropa do sem carinho Ela senta rebolando Nove, a filha, a filha, o povo Os vassouros, a rica, a noite Tá fenomenal Na moral, na moral Na moral, ela vai contraindo Cê tá no legal Na moral, na moral Quando a bola rola, ela vai contraindo Cê tá no Segue sua domicílio É só me chamar que eu vou Poder lançar a noite toda Pá 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 no teu popô Pra te dar de sedutora Na pira que ela é fatal Xereca do mal Xereca do mal Vai embasar a maconha Se soltar tomando pau Xereca do mal Xereca do mal Vai embasar a maconha Que a tropa de tá com pau Na casinha atrás da escola Que eu rebentei com ela Dois do pás de foguetar Acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha Novinha entrou em pane Lá vai pirocadão No grilo da putiane Lá vai pirocadão No grilo da putiane Lá vai pirocadão No grilo da putiane DJ Lucas O de rede O de rede O de rede O de rede Lá vai pirocadão